Não era o texto de vocês, era o texto da aula anterior. E aí, no finalzinho que eu coloquei, aconteceu isso, não aconteceu? Então, no finalzinho que eu coloquei, o pessoal que estava aqui até estava vendo, não estava? Mas o pessoal que estava em casa, não. Então, vamos fazer o seguinte, quem não pegou o texto que eu coloquei na plataforma, que é o texto certo, copia a resposta do exercício e depois dá uma olhadinha lá na plataforma e coloca certa lá o que realmente, o texto que tem que ser o correto. Então, se eu não me engano, o título é Povo, Cultura e Nação. É o capítulo 3 do módulo 2, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, quem puder, faz isso, vai lá e faz essa atividade, tá bom? Depois, quer dizer, corrija agora, aproveita e corrija. Alguém poderia me falar o enunciado da primeira questão, por favor? Pode ser aqui. Tomete, vou pegar o caderno aqui. Tá bom, Yasmin, estou esperando. É, defina a cultura. Defina a cultura, muito bem. E aí, já ouvi, alguém tentou fazer, alguém quer falar o que escreveu. Aí, cada um assim, não existe uma única forma de responder isso. Poderiam responder da forma que vocês acham mais conveniente. Só um minutinho. Você está vindo pela primeira vez, meu irmão, na minha aula? Você tem esse exercício? Chegou a pegar na plataforma essa atividade? Ah, você trocou de caderno? Mas aí, você tenta copiar a resposta se quiser, claro. Porque senão, você tenta fazer em casa. Mas já que eu estou corrigindo, anota a resposta aí, se quiser. Tá bom? Qual o seu nome? Júlia. É Júlia? Tem uma... Não, tem Júlia Lima. Júlia. E você, Júlia também. Tá, tá bom. Então, para não fazer a confusão, eu já faço. Mas, enfim. Vamos voltar aqui. Vamos voltar, então. Vou perguntar novamente. Alguém tentou fazer, fez, quer falar? Se não quiser, eu vou falar aqui. Alguém se habilita? Yasmin? Quer que eu fale? Por favor, meu anjo. Eu botei assim, no número um. Cultura pode ser definida como um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Perfeito. Perfeito. Tá ótima a resposta. Alguém que tenha feito e colocou algo muito diferente do que Yasmin acabou de falar? Alguém quer que eu fale a resposta? Ah, querida. Então, vamos lá. Anotem aí, então. Por favor. Pode ser definida pode ser definida pode ser definida como um conjunto pode ser definida como um conjunto de características como a língua e costumes, a língua e costumes gerais, a língua e costumes e costumes gerais a língua e costumes costumes gerais de uma determinada nação. de uma determinada nação. ponto final. Ponto final. tranquilo, gente, no número 1. alguma dúvida? podemos ir para 2. podemos ir para 2. por favor, por favor, por gentileza. vamos lá. vamos lá, gente, isso é uma resposta completamente pessoal. por que as culturas devem ser valorizadas. não tem uma resposta única para isso? na opinião de vocês, por que é importante você valorizar uma cultura? eu posso até falar alguma coisa aqui, mas, gente, você... quando você valoriza a cultura, você está valorizando a história de um povo, a história de uma nação, você está contribuindo para o desenvolvimento desta nação também. eu falei para vocês que toda nação, todo país que se formou e tem a valorização da cultura, da sua cultura, isso é muito importante para o desenvolvimento do território. então, todos os povos que valorizam a sua cultura têm uma grande chance de se desenvolver no futuro. e, é claro, a cultura, ela tem que ser preservada para que você futuramente identifique aquela nação, aquele grupo. então, assim, vocês podem colocar com as palavras de vocês, mas eu vou falar aqui, quem quiser, já tem até alguns colegas que estavam falando aqui, eu acho que estava anotando alguma coisa sobre. quem quiser pode anotar o que eu vou falar, mas que fique bem claro, seria interessante que vocês tentassem fazer a resposta de vocês. então, vocês podem colocar o seguinte, a valorização da cultura ajuda a preservar, ajuda a preservar a história de um povo. ajuda a preservar a história de um povo. ajuda a preservar a história de um povo. e contribui para o seu desenvolvimento. ajuda a preservar a história de um povo, e contribui para o seu desenvolvimento. Ponto final. Só isso já basta, tá bom? Tranquilos, pessoal? Na número 2, podemos ir para a 3. Vamos lá, então. Alguém poderia falar da 3, por favor? Alguns elementos que... Vamos lá, o que a gente pode usar para identificar uma cultura? Que elementos a gente olha assim, olhando esses elementos, a gente consegue identificar a cultura X, cultura Y. E aí, alguém? Muito fácil essa, gente. Testas, comidas. Sim, a gente tem as festas populares desse país. Ajuda a identificar a questão da culinária também. Festas populares e culinária são traços marcantes de determinadas culturas. Mas só festas populares e culinária não tem mais nada, não? Tem mais coisas, gente. Ajuda a identificar... As vestimentas. Vestimentas. O que mais? Aquilo que até eu falei na semana passada aqui, é um fator quase que fundamental para que você identifique uma cultura. É fácil você identificar uma cultura com base nesse fator. Alguém? A linguagem. A linguagem, exatamente. A língua, o idioma que é falado. Sotaque também. O Arthur falou aqui na sala Sotaque. Em países como o Brasil, que são países muito grandes e você tem uma diversidade cultural muito grande, isso aqui no nosso país realmente, de fato, acontece. Você pode até colocar, Arthur, se você quiser também, tá? A gente sabe que existem estados, regiões aqui no nosso país onde as pessoas que vivem nelas, você consegue, assim, identificar basicamente a região pelo sotaque, né? Por exemplo, você tem aquele sotaque marcante do nordestino, que as pessoas que vivem em estados do Nordeste, você também tem aquela galera que vive na região sul, São Paulo, nós também, porque o pessoal fala que o cara que vive no Rio de Janeiro não tem sotaque, né? Claro que tem. Sai daqui e vai lá para São Paulo e começa a falar no meio do Monte Paulista para o pessoal ver lá rapidinho que você veio do Rio de Janeiro. Fácil de ver. Então, é, dá para notar que você é do Rio tranquilamente. Então, essa questão do sotaque também acontece. E não é só no Brasil, não, tá? Se você for para outros países, onde você tem a população formada por várias culturas, você também tem diferenças na forma de se falar a mesma língua, tá? Mas aqui, botando a língua, idioma, já está valendo. Ah, professor, mas se eu colocar sotaque, pode, pode, pode colocar também. Tá bom? Professor, eu vi em algum lugar que o sotaque do carioca lembra um pouco os portugueses. Lembra um pouco os portugueses. É, o sotaque dos portugueses. O jeito do R meio puxado. Ah, sim. Sim. É, mas bem pouquinho, né? Porque se você for ver um... Você já deve ter visto, né? Um português raiz mesmo, né? Falando. Se ele falar rápido, eu não entendo nada. Sério mesmo, português, já viu? Porque lá perto de casa tem um casal de senhores já com uma idade avançada portugueses. Aí, de vez em quando, quando eles começam a conversar entre eles lá, quando eles estão falando com outras pessoas, eles falam um pouquinho mais devagar. Mas a conversa deles é coisa de louco, tá? Você não entende nada. Não entende nada, nada, nada. Parece outra língua, cara. É incrível. Mas, é... Confesso a você quem foi que falou isso. Cadê? Quem foi que falou? Eu. Eu quem? Ana Bárbara. Ana Bárbara. Eu não... Confesso que eu não tinha ouvido e também nunca tinha prestado atenção, mas já que você falou, de certa forma, em alguns aspectos, sim. Se for parar pra pensar, de fato, o que você falou faz um pouquinho de sentido, sim. Tá bom? Mas alguém ficou com dúvida nessa questão? Quer que eu repita? Fale novamente? Ou vocês conseguiram pegar tudo bonitinho? Alô? Posso ir pra quatro? Vamos pra quatro, então. Fora a quatro. Fora a quatro, gente. Vitória não copiou a quatro, não? Aí, tá vendo aí como é que a gente pega? Tava indo tão bem, né, Vitória? Arthur, você copiou a quatro? Diz que não. Fora. Vamos lá, então. O que é um território, gente? Como eu posso definir um território? Alguém se habilita? Tem no texto. Quem copiou, né? Qualquer espaço definido, delimitado, por e a partir de relações de poder. Ótima. Uma perfeita resposta. Tia, eu botei o que a Ana Bárbara falou, só não botei por e a partir. Botei só a partir de relações de poder. Tá bom. Pode ser também. Tá tranquilo. Ótimas as respostas aí se foram essas. Tá bom? Alguém quer essa? Claro, né? Você nem copiado lá fora. Então, deixa espaço para o enunciado. E o enunciado foi... Repete aí, porque aí, de repente, já copia logo. Como, por enunciado, é como podemos definir território. Deixa espaço, qualquer coisa, hein? A resposta. Área delimitada. Área delimitada por relações de poder. Área delimitada por relações de poder. Só isso? Só isso. Ponto final. E a número 5? Tinha 5, não tinha? Ou não? Tinha 5, Vitória? Tem. Tem. Tá vendo? A Beca não falou que tem. Alguém poderia ler assim? Diferencie o povo de nação. Opa, e aí? Qual a diferença, gente? Entre povo e nação. Eu botei, tipo. Povo é um conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo chamado nacionalidade. Nação é constituída por uma população que partilha a mesma origem, língua e etc. Perfeito, perfeito, Renan. Muito boa resposta. Então, assim, o povo, quando a gente fala povo, o povo está diretamente ligado a um determinado território. Você tem lá um território que foi formado. Aí você vê, povo brasileiro. Só que o povo brasileiro, ele é formado, se você for parar para pensar, com indivíduos de várias nacionalidades que vieram para cá, a origem desse povo brasileiro. Eu estou falando. Vem de várias nacionalidades, mas eles acabaram se tornando cidadãos, são cidadãos do território brasileiro. Acabaram adquirindo a cidadania brasileira. Já uma nação, o que identifica uma nação é a sua ancestralidade, a sua cultura. Só isso já é o suficiente para você conseguir identificar uma nação. Tanto que, dentro de um território, você pode ter nações diferentes, porque você tem povos lá de culturas, origens diferentes. Então, pode colocar aí quem quiser. Povo. Indivíduos ligados, indivíduos, indivíduos ligados diretamente a um determinado território. Indivíduos ligados diretamente a um determinado território. E nação? Pode colocar na mesma linha, se quiser. Nação. Identificada a partir da sua cultura e ancestralidade. Identificada a partir da sua cultura e ancestralidade. Ponto final. Só isso já basta. Isso, o que? Ancestralidade. Os ancestrais. Ancestralidade. O que que houve? Ponto final. Beleza, pessoal? Tranquilos? Agora, eu vou pedir para que vocês... Esse aqui, eu tenho certeza que é esse. Eu vou pedir para que vocês copiem esse texto rapidinho aqui, antes do recreio, de preferência. Cadê você? O que que você é? Vamos lá. Onde está? Cadê você? Cadê você? O que que você é? Tá voando, tá aqui. É esse, né? Vamos ver se é esse. É esse. Acertei. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vocês estão em casa, estão conseguindo ver o texto? Alô? Sim, sim. Ótimo. Então, olha só, pessoal. Isso aqui é uma continuação da primeira parte do... Claro, o conteúdo do caderno, tá? Aí, quem não tem o primeiro texto, deixa um espaço aí, acho que do tamanho daquele que vocês estão acostumados. Um texto com quatro, cinco parágrafos e o exercício também, né? E copia esse daqui, a continuação do capítulo 3, tá? Então, não tem exercício, é só o texto com exercício. Eu vou pedir para vocês, daqui a pouco, passam, se der tempo, do livro. Tá bom? Então, no momento, é só o texto mesmo, tá? Tenta copiar aí rapidinho. Vamos tentar acabar aí antes do intervalo. Tá bom? Fale-se por favor aí. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Eu vou subir... Todo mundo já copiou essa parte aqui, continuação, capítulo 3, oitavo ano? Posso subir aqui para ver se a gente consegue pegar... É bem pequenininho. Pode, pode. Quem foi que falou isso? Opa, reclamar. Aí, acabou aqui, ó. Acabou na... Opa, pera aí. Acabou na observação? Aí. Ah, gente. Um, dois, três, quatro, parágrafo com uma observação, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Jogo rápido. Tchau. 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 E aí E aí 10 minutinhos, hein, pessoal, para copiar isso aí, hein, até menos, hein Quem foi que falou isso agora? De por quê? Por nada, gente É só para acelerar Tá bom, meu irmão, tá bom É que se eu falar assim, vai no ritmo de vocês, não sai hoje, né Vai no ritmo de vocês, né Sai Até o final da segunda aula sai, correto? Então é isso aí Muito bem Gente, eu botei esse troço para gravar Ah, botei, não botei? Botei Ah, tá, obrigado Valeu, obrigado Valeu E aí 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 Tem alguém ainda nesse primeiro parágrafo aqui, gente Alguém? Vou subir mais um pouquinho aqui então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí depois, pessoal Quando vocês terminarem de copiar Se vocês puderem pegar o livro de vocês aí depois Abram ele Lá na frente Na página 364, por favor, tá? Quando vocês terminarem aí O livro na página 364, por favor Módulo 2 Tem lembrado É o módulo 2, capítulo 3, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Acabamos. Acabei, Tio. Opa, muito bom, meu filho. Respira um pouquinho aí. Obrigado. Obrigado. Tio, quem terminou de copiar já pode ir pro recreio? Quem tá perguntando isso? Renan. Renan. Bom, vocês que estão em casa pode, pode sim, porque eu vou, não vou poder avançar muito, ainda faltam 7 minutos. Pode sim, meu filho. Pode sim. Então, quem tá em casa aí já terminou? Pode ir, tá? Pode ir lá pro recreio. 10h20 estamos de volta, hein? Vamos perder a hora não, hein? Tá bom? Tá bom, Tio. Então tá, então até 10h20, hein? Quem não terminou, termina de copiar aí. Deve faltar pouquinho e termina. E os demais, aguardar 6 minutinhos. E nós vamos ter que ver com vocês. Tchau. Paz. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Estava demorando. Estava até estranhando, sabia? Eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Júlia, você está bem? Eu ia perguntar. Não perguntei, fiquei quieto. Estava estranhando. Estava estranhando. Pode ir. Já terminaram, pode ir sim. Procurem voltar na hora certa, porque vocês voltam e ainda ficam por aqui. Não é? Por favor, tá? Bom recreio para vocês. Vou interromper. Pessoal que está em casa, se tem alguém aí ainda, eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Depois eu volto aqui. Tá bom? Espera daqui a pouco, hein? Vou para o recreio também. Vou dar uma parada na gravação aqui. Tchau. Tchau.